Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um AF, AF de anime. É um anime que eu particularmente amei, mas eu vou fazer review, na verdade já fiz review dele e vai lançar acho que um pouco depois desse AF, acho que uns dias depois. Esses AFs lançam na sexta e os animes lançam na quarta, então eu vou lançar uns 4 dias depois. De todo modo, Arjuna, né? Arjuna é um anime que eu particularmente gostei demais, na verdade o nome inteiro fica como Shikyu Shoujo Arjuna. E tem um episódio específico que é o episódio 3, 4 na verdade, é o episódio onde tem um personagem que aparece também no 3, ele aparece em dois episódios. É um velho que mora numa montanha, ele não tem nome. É um velho sábio, sábio da montanha, por assim dizer. E ele tem uma filosofia de vida totalmente vinculada a uma espécie de, entre aspas, budismo, shintoísmo, taoísmo, uma coisa bem oriental, uma coisa raiz de verdade. Então a vida sim, e a disciplina alimentar dele, a vida, o modo de enxergar o mundo é fluxo, né? É um modo despretencioso, sem ego, sem identidade. Ele fala umas frases interessantíssimas, mas a que eu mais acho interessante é essa. E eu peguei pra pegar e fazer um review. Tem outras frases de Arjuna que eu vou fazer também, essa é uma delas. É a primeira delas. E depois tem as outras que vão desenvolvendo. Porque Arjuna é um anime que eu particularmente venho ao tipo de anime. E é ótimo fazer F. Eu vou gravar a tela pra vocês verem quem é o personagem. Esse aqui no caso. O nome dele é inexistente. Ele é só uma pessoa normal, um velho. E a... O nome dele é velho. A animação não é grande coisa em Arjuna, em geral. Mas eu adoro o roteiro desse negócio. Acho fenomenal Arjuna em geral. A frase que ele fala é a seguinte. É uma frase que eu particularmente adoro também. A frase é... Quando as pessoas ficam presas no tempo de seu... No tempo que seu relógio marca, elas esquecem do verdadeiro presente. Quando as pessoas ficam presas no tempo que seu relógio marca, elas esquecem do verdadeiro presente. Então essa frase, ela toma força. Ela é uma frase simples. Ela não é uma frase elaborada nem nada. Mas ela é uma frase que tem uma força interessante. Quando você, indivíduo... Pessoas em geral, mas você, indivíduo... Tá preso no tempo. O que que você tá preso no tempo? Preso no tempo é ansiedade. Preso no tempo é remontar o passado. Reviver alguma coisa. É reviver o futuro que ainda não existe. Preso no tempo é você não ter estabilidade emocional. É você estar apartado, distanciado de qualquer tipo de qualidade... Realidade é de fluição na vida. E ainda mais, é um tempo que seu relógio marca. O tempo que seu relógio marca é a expectativa. O que eu vou fazer amanhã? O tempo que seu relógio marca é a retomada. O que eu fiz no passado. O tempo que seu relógio marca é o presente. O que eu tenho que fazer hoje. O que eu tenho que fazer agora. Nesse instante. O relógio é um símbolo aqui. Símbolo de determinação. De corrente. Você está acorrentado a uma rotina. Acorrentado ao tempo. Acorrentado ao espaço. Acorrentado às... Sei lá. Atividades. Às obrigações. Tá acorrentado. E a gente é ensinado a ficar acorrentado desde sempre. A gente tem um tempo certo pra aprender a falar e andar. Um tempo certo pra ir na escola e ser alfabetizado. Um tempo certo pra ser maduro afetivamente, sexualmente e biologicamente também. Mas socialmente falando. Um tempo certo pra reproduzir. Um tempo certo pra trabalhar. Um tempo certo pra... Sei lá. N coisas. O seu dia é uma massa de espaço presa em um invólucro de momentos. Os momentos temporais, no caso. Momentos determinados. Momentos significantes e vazios. Por que vazios? Porque eles são fixos. Porque eles são engessados. Eles são, entre aspas, ou sim, entre aspas, alienados. Então, quando as pessoas ficam presas no tempo. Quando elas ficam presas na rotina. Quando elas ficam presas nas tradições. Na cultura. Ou mesmo na episteme. No conhecimento. É ficar preso no tempo. Se você tem um conhecimento de alguém que você adquiriu na escola. Ou um conhecimento histórico de séculos atrás. Você ficar preso nisso como um dogma. Como alguma coisa essencial. Sólida na sua vida. Ficou preso no tempo. No tempo do conhecimento. No tempo da verdade. No tempo da... Da... Da não transitoriedade. No tempo determinado. Isso é tempo psicológico. Isso é tempo intelectual. Além de tempo temporal. Que é o tempo da transição da matéria. A transição da forma. É... Das transformações existenciais em si. Então, tem vários tipos de temporalidade. E eu estudei isso na... Em minha IC. Minha pesquisa. E são várias temporalidades possíveis de ser enxergadas. A temporalidade psicológica. É completamente diferente da temporalidade do relógio. É uma temporalidade material. Que é completamente diferente de uma temporalidade de apreensão intelectual. É totalmente diferente de uma apreensão emocional. Que é diferente do psicológico. Então, tem vários modos de você medir. E todos eles juntos. É a sua vivência sensível na realidade. E quando você está preso no relógio psicológico. No relógio intelectual. No relógio temporal. No relógio emocional. Você não está vivendo. Você está preso. É estranho de falar isso. Porque é difícil de você se pensar fora do relógio. Como é que você se pensa fora do relógio? Fora do conceito? Fora do significado? E a metade da frase seguinte é... Elas esquecem do verdadeiro presente. O que é o verdadeiro presente? Aliás, coloquei dois M aqui sem querer. Elas esquecem do verdadeiro presente. O verdadeiro presente... Aonde está? De acordo com a utopia. O verdadeiro presente é o simples instante. É o segundo. É o transitório. É o efêmero. É aquilo que você vive. Sente. Absorve. E propaga. Respira. É que nem respiração. Você inspira. Guarda. E expira. Esse é o presente. O presente é a transição. É o fluxo. O fluxo onde você não tem verdades significativas. Não tem verdades absolutas. Não tem verdades intelectuais. Não tem verdades emocionais. Não tem verdades materiais. Mas está nas verdades. Você não tem elas como verdade de posse. De densidade de é. De verbo ser. Você está no verbo estar. Estar ao lado. Quer fluir ao lado. Quer não ter identidade e não ter ego. Quer estar vivendo. E quando você está vivendo e tem consciência disso. Sem precisar ficar preso a um relógio. A um ciclo. Embora tenha um ciclo biológico. Mas você não é determinado pelo ciclo biológico. Você consegue ter liberdade de manipulação. Ou de. Sei lá. Aplicação da sua existência junto à natureza. Tem a liberdade de intelectuação. De compreender e significar a natureza infinitamente. Tem a liberdade de sentir a natureza. Sentir a existência. Isso é presente. É quando você desliga o cérebro. Entre aspas, né. De toda a racionalidade. Gaiola e entre aspas, aprisionadora. Embora seja a mesma. Em parte. E transcende entre aspas também. Porque você não transcende para o mundo ou outro. Mas você abrange. Propaga-se. Expande-se. E aí o tempo. Que era um tempo restrito. Que é um relógio na parede. Ou um relógio no psicológico. Ou um relógio no intelecto. Ou um relógio nas emoções. Entre outras temporalidades. Esse relógio dissolve. E o tempo não é mais cronometrado. E o tempo não sendo cronometrado. Você não está mais. Paranoico com. A manutenção. Paranoico com a conservação. Paranoico com a fronteira. Com o contorno. Você está livre. No espaço e no tempo. Liberdade no espaço e no tempo. É você estar no presente. Estar no presente é você estar livre no espaço e no tempo. Seja esse presente um instante. Seja esse presente distendido. O que é um presente distendido? É uma propagação da sua identidade não identitária. Do seu ego não egóico. E se dissolve na temporalidade e na espacialidade. Por uma valoração de fluição de sentimentos mais amplos. Que é uma espécie de sublime. O que é um sublime? É você sentir com a intensidade de dias e horas e semanas. Em um instante. O prazer da vida. Você distende o prazer em toda a sua potência temporal e espacial. Por todo um percurso. E você olha para o objeto e ele te causa um impacto de êxtase. De torpor. De anestesia. Através de um estímulo muito forte. Um estímulo muito intenso. Isso é um sublime sensorial e também intelectual. E também, pode-se dizer assim, kantiano no sentido de intelectual. Apriorístico, talvez. Um sublime que está na existência. E por isso ele é apriorístico ao indivíduo. Porque você é a existência e está na existência também. Então você está sentindo a existência. Eu estar na existência sem ser um eu. Então você é a priori da experiência. Porque você já é o sublime. Em essência. Ou pseudoessência. Porque você não é de verdade. Mas está na existência. Então um sublime te afeta e te transmite a plena satisfação. Intensa do presente. Que é o verdadeiro presente. Verdadeiro no sentido mais forte da palavra. No sentido de que finalmente você encontra a liberdade. E quando você encontra a liberdade, você encontra Deus. Na prática você vai ascender. Não como um ser onipotente, onipresente e onisciente. Mas como um ser que está amparado nos braços e no calor da existência. E se sentar ao lado de Deus. Sendo equivalente no sentido de existência. E não no sentido de poder. Porque Deus é poder. Deus é o criador. Você não pode ser um criador senão heresia. Ou se você quiser ser também você escolhe. Mas se você não quiser ser um herégeo. Não querer tretar com nenhum tipo de cristão. Só fala que está ao lado no sentido existencial. Porque você é parte dele e ele te criou. É um sublime. De iluminação. Iluminação que pode ser de fé. De N interpretações possíveis de fé. Interpretações de crença. Interpretações das mais diversas. Ou você pode ir no budismo. Na iluminação. E também é um modo de você estar no verdadeiro presente. Que é a ausência de ego. A ausência de sofrimento. Que é fenomenal. E faz sentido com a frase. Porque a frase é o quê? As pessoas ficam presas no tempo. Seu relógio marca. O relógio em Nagarjuna. Fale errado. Nagarjuna é o filósofo tibetano. O relógio em Arjuna. Anime do Arjuna. O Shoujo Arjuna. Shikyo Shoujo Arjuna. É o relógio expandido. É o relógio de determinação. Relógio de compressão. De controle fabril. Da sua vida e regra da sua vida. Que é os conceitos. A cultura. As paranoias. As ambições. Os sentimentos. E outras coisas. Se desapegar desse relógio. É você desapegar da posse. Do ego. E da identidade do sofrimento. E isso é o verdadeiro presente. Onde você olha para o mundo. E olha o sol. Olha para o mundo. E olha a terra. E não é a terra. O sol e a terra são as mesmas coisas. É a existência. É o fluxo de energia. Você olha para o ar. E o ar e as terras. Eles têm um diálogo. Eles são parceiros. Companheiros. A mesma coisa. E coisas diferentes ao mesmo tempo. E você se olha ao olhar. E aí você sente. Tudo isso ao mesmo tempo. Isso é a frase. E Arjuna. Ia falar Nagarjuna de novo. Arjuna é isso. Entendeu? E é por isso que eu acho esse anime incrível. Aliás. O review dele está bem mais bosta. Do que esse negócio que eu fiz. Falando da frase. E o review foi mais simples. É. Falar da anime e tal em geral. Mas esse é o sentimento que Arjuna e essa frase conseguem me despertar. Eu acho um ótimo a F. Para fazer F. É claro. Como um ponto de fuga para a leitura. Obviamente não é um ponto de fuga definitivo e determinado. Mas é uma leitura que me engrandece muito. Tá? Essa franja está começando a me irritar. Então é uma leitura que me engrandece muito. É uma leitura que eu acho e respeito muito. Eu acho fundamentada. Eu acho incrível. Por gostar de filosofia oriental em geral também. Vários. Vários vertentes. Vários filósofos. Vários pensadores. Mas por ler. E ser influenciado por isso. Então eu respeito também. E Arjuna bebe muito disso. O anime. E esse cara nem tem nome. Ele é só um velho. É o velho da montanha. Ponto final. E é a personagem que eu mais gostei no anime. Mas enfim. É isso pessoas. Obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. Espero que tenham curtido essa frase. Veja um anime que não viu. É um anime que é difícil. Para muito otaku. Muito conservador. Seja uma pessoa aberta. De mente aberta. E veja. Absorva os conteúdos filosóficos. E a excentricidade. E a experimentação da obra. Porque é experimental pra caramba. E aguenta o tranco. E é isso pessoas. Recomendo mesmo. É um próximo aí. A F de Arjuna. Que tem vários. Tá? E falou. Até mais.